O livro é um conjunto de excertos, de relatos de viajantes, que se prolonga desde os finais do século XVI até os finais do século XIX. São 30 viajantes, cinco deles são mulheres, os outros são outros viajantes, com diversas finalidades. O livro é muito interessante, na medida em que não se limita a falar dos viajantes e a colocarem excertos dos seus relatos de viagens, mas tem dois capítulos iniciais muito importantes, um deles acerca da própria viagem. O que é que motivava estes viajantes a vir aqui, por Portugal, pela Espanha? Há diversas motivações, há motivações de negócios, por exemplo, há motivações ainda nesta altura, numa parte desta altura ainda não motivações de caráter científico, mas a grande motivação, e que se vai, enfim, condensar naquilo que é o termo grande tour, a grande volta, é uma motivação educativa, ou seja, a aristocracia britânica, sobretudo, vinha visitar os lugares da cultura clássica, nomeadamente a Itália, e de passagem, vinha também pela Espanha e por Portugal. E há diversos, portanto, a viagem fazia parte da educação, quer da educação literária, quer da própria educação mundana. O jovem estudante vinha para se habituar a outros povos, a outros costumes.